Essa é dedicada a galera que puxa a música eletrônica, hein? Por todo esse lido Brasil. Segunda, papagaio. O chavinho ali, o manhoso, a galera, hein? O homem que tá de volta pra TV, filho. Um abraço pro Egói aí. Nosso amigo moranguinho, galera da SAD, hein, Miguel? É o moranguinho, o homem do caminhão de alia. Alô, cheva, alô, chevinha. E pira e tera, assiste, hein? É o chevinha. O homem do fit, estilo amarelo, hein, Miguel? Então, se não focar o estilo da escola, do Correio. CD, afeta com uma dança. How can I find a way to make you see I love you, which don't come easy This is the only way for me to say I love you, which don't come easy E o tio L, o espião tá subido, hein, Miguel? Um abraço pro Zine aí, galera de frango, hein? Ovo da Bander Mill Ovo da PA 150 aí Da PA 124, hein? O povo do Nordeste O Nicosio DJ Pernambuco, Ceará O Gato Magro tá subido, hein? Cadê o seu, Gato Magro? O homem que faz a propaganda da Bombril É o cerezão da galera Que tá vendo a fé que se lide pelo Brasil Em caminhões, hein? Caminhões, 40 janelas e muito mais Gostinho do som do DJ Pernambuco E aí o Rodney, falou Rodney O homem do Lava Jato ali O Lava do Marajó, hein? Novo Olimpí da Cite É o Rodney O homem do facão Falou, Messias O baixinho da fibra, hein? Um abraço, meu coco aí Rapaziada, minha Logo e breve aí Acessório, salto e salto KM 501 Fibras, picodinhos E acessórios Falou, Zé Carlos Falou, Pertepan Acessório, caminhoneiro, hein? Mais uma BG Essa vai pra galera da Transfasão Falou, montura Falou, Chiminha O Faustão aí O cabeção, hein? Negócio de Gaiolinha também O homem que foi buscar o DJ na Hilux Você não falou que a moto furou o pneu? Meia noite eu ligando pro Gaiolinha, amigão Calma aí, DJ Tô chegando E o Piccone tá aí O avô Piccone falou, rapaziada O desmantelado também aí Transfasão Lagoa da Confusão Falou, palmas é o que liga, hein? Galera do Penderferro E o God Tirou a mula do Petran Botou no LS, hein? Agora a mula ficou fruta de novo E aí, o povo da Nelvinho, hein? Falou, povo da Torrinho Nossa, amigo Alvorisco aí Até o Aloysio tá na negócio de Nelvinho E aí, vai ver, né? E o Bolinha Mandou o Jorge ali no Prato, hein? Ajeitar a estacionária do rádio O Jorge falou que o Iveco não tem estacionária Pronto, falei Você não falou isso não, Jorge Diz que o Iveco não fala nem dois quilômetros Pronto